E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui de novo com Heroes Evolved E dessa vez eu tô aqui com o Apollo Jogando com esses aqui marotinhos Dele aqui top pra caramba E bora lá Vamos ver o que vai dar aqui Vou trazer uma buildzinha pra vocês aqui Pra Dar um daninho legal E a freia já tá aqui Tá docuando ali Eros, vem aqui Isso, porque dois aqui a distância Complica Vem farmar aqui, Eros O que você tá fazendo, Eros? Beleza Cuidar, cuidar Beleza 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 Vou colocar o Ward aqui Beleza 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 Cara, eu vou roubar primeiro o escudo dele, eu acho Eu tô pensando em fazer isso, não sei Ah, para mano, ele atirou da zona lá e acertou em mim Beleza Tô caout já Vamos ver como eu tô de item aqui Beleza Só formar mais um item Olha isso Caraca, a saúde dele aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Boa Beleza Boa Beleza Boa Eros O caminho da vida O caminho da vida Megal Presta atenção nessa parada aqui Ontem tava meio esquisito de jogar mano Porque Não sei, cara Tava esquisito, cara Não tava bom Tava um lag esquisito Parecia que o cara nem tava no servidor aqui do BR, tá ligado? Parece que tava no servidor gringo, sei lá Mas enfim Olha, o cara já caiu lá Daí é complicado, né, cara? Beleza, recuperar a HP aqui Engraçado que a feira A lança dela acerta o cara Pode estar a 50 metros de distância, cara Que a lança dela ainda acerta o cara, tá ligado? Beleza Sabia que ia deitar ali Vamos ver como a gente pode fazer aqui Ninguém desce lá com o cara, velho Meu Deus do céu Então sei que vamos levar o cara ali Beleza Beleza Assim que é bom Recoa, recoa daí Cuidado Não Tá me sacaneando, velho Nossa, lagou do nada, cara Olha que filha da mãe, velho Hum, sem mana, velho Repórter Beleza. Foi solado, amigo. Beleza. Vamos aqui na midi agora. Nossa, cara, levaram a midi toda já, velho. Pelo amor de Deus. E a gente tá sem mago também, cara. Isso é complicado. Isso é complicado. Vou subir ali em cima. Ataca, 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 time. Que que é isso, droga. Meu Deus do céu, cara. Ataca, time. Beleza, ele tá. Beleza, ele tá. Me kill off. Pra variar. O cara não trocou pra pegar um mago e ainda tá... Tá... Cara, isso não deixa louco, velho. Os caras trollar assim, né? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Me deixa louco. Eu vou deitar e ainda não vou levar nenhum. Meu Deus do céu, cara. Vamos ver essa minerva. Ela tá 11... Meu Deus do céu. Vai, leva. Pelo amor de Deus. Ninguém pegou o mago. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que build o cara tá usando ali? Deixa eu ver. Nossa, sacanagem, cara. Um off e sem mago acontece isso, cara. Não adianta. Meu chariot está sempre pronto. Boa. Hum, me deitou ainda, cara. Você tá de brincadeira. Me deitou os dois, cara. Tá de brincadeira comigo, velho. Só pode ser mentira, cara. Cara, a gente ganhar isso aqui vai ser uma cagada daquelas, velho. Olha só o carinha ali viajando ali, menos um. Mas beleza. Boa. Leva a torre, tio. Olha lá, uma torre na merda. E outra torre quase na merda. Dá pra levar as duas torres. Foca a torre. Foca a torre, tio. Foca a torre. Um inimigo foi derrubado. Um inimigo foi derrubado. Beleza, mais um. Vai no Pain Wing, vai. Vai no Pain Wing. Ele vazou. Um inimigo foi derrubado. Beleza. A gente tá com menos um, cara. Isso complica muito. Aúti, filha da mãe. Só recuar. Meu Deus do céu. GG, galera. GG bonito aí. Vamos ver como é que a gente ficou. Vamos ver como é que os ADC e bonzão ficaram. Eu acho que o Mineros deu... Vamos ver aqui. Cara, olha ali, maluco. Não, mas o nosso time foi bem, cara. Eu acho que se a Mikio tivesse... Mikio ali tivesse... Um. Mas, cara. Eu vou reportar. Não tô nem vendo. Ausência intencional. Tô nem aí, maluco. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se inscreve se você não é inscrito aí. Então, cara. Eu tava usando ali glifo e joias de assassino. Mas tu pode usar de tank, de off-tank também. E primeiro... Eu acho que... É bem tranquilo, tá ligado? É uma build bem... De boa, assim. Nada de mild. Só que tu tá com ela farmada ali. Tu consegue matar bem. A Botas Guardiãs, né? Que te dá velocidade de movimento 80. E 35 de armadura. E não acumulável. Ela concede 70% de distância. Te bloquear 30 de dano. Para heróis corpo a corpo. E 15 para heróis de distância. A gente tem aqui a Máscara Diabólica. Que dá dano. Velocidade de ataque. E dá vida. E dá mais 10 de todos os atributos. E sem contar que ela dá roubo de vida física. Que é muito bom pra quem é corpo a corpo. A gente tem o Machadinho aqui. Que dá dano. Que dá velocidade de ataque. Agilidade. E ele dá aquele clonezinho, né? E aumenta a velocidade de movimento também. Que é bem... Muito bom pra quem tem... Pra quem é corpo a corpo. Velocidade de movimento é essencial. A gente tem a Máscara Nefasta aqui. Que dá regeneração de vida. E dá também um aumento de roubo de vida física. Se tu usar ela em 125%. É bastante coisa, cara. É bastante coisa mesmo. Depois a gente tem dois itens de dano aqui. Que é o Cânion Divino. Que é pra dar mais 100 de dano. E a cada ataque 20% de chance de causar crítico, né? E dá um dano crítico aumentado. E a gente tem o Punhar Invertido. Que reduz a espera de habilidades em 10%. O que pra ele é muito bom. Ainda mais pra aquela ult dele lá, entendeu? Então tu pode ficar usando ali a ult ali. É bom pra caramba. E reduz a armadura do alvo em 30 por 5 segundos. Essa build aqui é uma build bem... É mais focada assim no... Não é tanto... Não é bem tanque com ele. É uma build mais focada no dano, né? Então é por isso que tu pode usar também o teu gado. Porque com essa build aqui ele vai ter um dano bom já. Mas... Sei lá, cara. Depende muito como é que tá formado o time ali, entendeu? Como a gente tinha um tanque ali, eu usei meus glifos e minhas joias de... De... De assassino, entendeu? Porque já tinha um tanque. Então eu não precisava ser um tanque e tancar. Eu precisava dar dano e tancar um pouco ali. Que era o que o herói faz, entendeu? Por isso que essa build é pra isso. Focada mais no dano, entendeu? Pra quem quer matar, quem quer dar mais dano com ele. Quem quer fazer um estrago com ele. Se o time fosse bom, cara. Se tivesse um mago ali, alguma coisa. Ia ser bem diferente a partida. Mas... Infelizmente as pessoas trollam ali na hora de picar. Trollam na hora de escolher o time. Os personagens não escolhem a certa. Faz só cagada. E dá nisso. Mas enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve se vocês não são inscritos. Ativa o sininho pra receber a notificação de vídeo novo. E deixa nos comentários a descrição de conteúdo. O que vocês acharam e tudo mais, né? Beleza? E é isso, galera. Brigadão. Tamo junto. É nóis. E falou!